Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, de seguinte né galera, estamos de volta aqui no mostrado de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, como vocês viram no vídeo anterior né, nos classificamos pra próxima fase da Copa né, mas não vamos jogar hoje ainda Vai ser só no próximo vídeo contra o Wolfsburg, as quartas de final já, muito bom Bom, hoje não vamos enfrentar times de peso né, vamos enfrentar o Frankfurt, o Freiburg, o Stuttgart, a Colônia e o Werder Bremen O Werder Bremen é mais ou menos um time de peso né, e se passa a gente não participar de algum desses jogos, tem o Leipzig né O Leipzig é um time já melhorzinho Bom, vamos lá então, um jogo contra o Frankfurt, jogar essa partida insana aí véi E espero que a gente ganhe né, porque a gente tá vindo de vitória, o time jogou bem no último jogo Mas espero que isso continue cara, porque o time tem que melhorar véi, o time tem que melhorar Porque a gente tem que buscar a Europa League e ganhar e tentar vencer essa Copa aí né, vai ser uma boa coisa Bom, antes de começar aqui, deixa eu mandar os salvos aqui pra vocês né, antes que eu esqueça Salve pro Italo News, Jadson Vieira, Lucas Gilvino, Gabriel Piccolotto, B Soccer, Suco de Fruta, Qualquer Coisa VTH Games, Albieri Futebol, Rian Jr., Lucas Gamer, Luiz Bernardo, Fatos Curiosos, Pinguim BR, Vinícius Silva, Deiliane Lima, Daniel Paranhos PS2 Maluco, Igor Felipe, Dieguinho Jr., Robert Luiz, Clivert Salles, Luiz Felipe, Dudu Silva, Jonathan Souza e Gui Gameplay Beleza, se você, ahn, se é salvo, deixa aí nos comentários que eu mando pra vocês no próximo vídeo Beleza, então bora lá então, viu, outro Frankfurt fora de casa véi Espero que eu dê boa Esse barulho de fundo que vocês tão ouvindo não é ruído tá, é a chuva Tá, muito forte aqui, é verão né, então vocês sabem como é que é Tava chovendo, era pra tá gravando esse vídeo muito cedo cara, mas pô, não era o certinho Que deu pra gravar aqui, começou a relampiar, então não dava pra gravar né véi, tinha que fazer as coisas Mas tamo aí véi, tamo aí, filme forte, vamos torcer pra não acabar a luz Vamos torcer pra não acabar a luz né Nossa, achei que por um momento, achei que tava lento o jogo E bora que de bora, partiu Opa Ah, Kramer, por que tu voltou meu filho, bate Pô, eu pedi a bater de primeira né véi Pô, Kramer voltou, eu dei uma linda assistência pra ele cara Olha os caras, boa goleiro Isso aí mano Ó, boa O Boateng de novo Excelente, excelente o cara fez, tirou em cima da linha de cabeça Perfeita defesa, mas tem mais deles Zayhan, Maier Boa time Pra frente Que isso cara, e pediu pra tomar, já era A sorte, o cara, pô, deu mole Se não Vai filhão, aqui embaixo Morou demais Caraca, uma raiva cara Não quis só pedir a bola cara, vocês sabem que dá merda cara Esse cara sempre vai jogar pelo alto Ou vai jogar errado Boa Ah cara, não dá pra bater, olha o que esse cara faz mano Pô, não dá pra bater pro gol mano, filho da mãe ficou na frente, bem na hora E olha o que esse cara faz mano Que ódio véi, na moral Que isso, Seferovic deu sorte Cara, eu não mereço isso aí véi Não 34, agora eu tô mais parado galera Tô buscando muito jogo não, por isso que eu tô aparecendo menos Mas o cara tem que aprender a tocar rápido véi, é só isso que tá matando É só isso Se os cara aprender a tocar bem Isso já melhora muito o jogo E rápido Olha só cara, os cara pô Não sabe dominar Saber sabe né, mas tá fazendo graça Ai, não precisava fazer isso véi Bem rápido cara Ele puxa o cruzamento Pra que fazer isso meu irmão Esse cara parece que joga em campo, mas sem Sem, parece que tá jogando sem adversário Parece que é programado Ai, que bosta véi Não consegui fazer quase nada esse jogo As melhores chances que a gente teve os caras desperdiçados né véi Fazer o que Desde o garajou agora contra o Augsburg Setinha vermelha Muito bom, tirei esses três no último jogo né É uma boa nota E vamos lá cara, quantos pontos a Europa League tá da gente Só quero saber isso 22 10 pontos Acho que não vai dar pra buscar mais a Europa League não véi Embora Haja muitas rodadas Mas a gente vai ter que contar muito com a sorte E o time não ganha uma né cara Só eu que jogo então Bora lá então Partiu aí, jogo contra Augsburg Setinha vermelha E vamos tentar mostrar um serviço aí Nossa, o primeiro gol Sai com a setinha amarela Não foi vermelha não Tudo viajamos Caraca, pra quem dá essa adiantada véi Dá mais raiva os caras da adiantada O adversário na frente Bate Caraca, bem travado Vai Que passe meu irmão Ah, não acredito Cara Caraca, essa é uma grande assistência Cara, que isso Aqui mesmo hein Poxa véi Que chute bem Mal feito hein cara Sinceramente Até pra carregar mais Agora hein Caraca, dei mole velho Oh, tô perdendo muita chance Cara, é segunda já Nesse jogo O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro Muito alto Boa Será que eu vou sair? Não Foi a primeira vez Hein Tirava Botaram o Rafael Tirando no centro Avante Ao invés de mim Sinal que eu tô indo bem Mesmo Entrado em campo Cada jogada dele Ele perde mais chances E perde cada vez mais a confiança Caraca, esse é um drible lindo Eu fiz certo Na cagada eu fiz certo Mas não Tô certo Você é que vocês me entendem Que isso Fique mal Se eu tivesse desviado no cara Ia passar muito longe Quase 30 minutos Do segundo tempo Boa Passa maluco Vai Filho Chuta Tem deficiência Cara Pô Mesmo que tivesse Até Pô Pelo amor de Deus Vai Não Um pouquinho Nossa Que chute Feio Meu irmão Olha isso Gente Tá certo Não tem habilidade Pelo amor de Deus Dá um chute Desse Na cara Do gol O cara A arca acabou Veio Possada de leão Aí uma boa evolução Cara Nem parece um personagem Com essa habilidade Aí né Até parece um pouco melhor Mas a setinha vermelha Dá um efeito Estrondoso Cara Beleza Outra partida Como estular Bom A setinha Tá indo bem Né Mas poxa Resultado Tá horrível Mano Horrível Mas vamos lá Então O jogo Contra o Stuttgart Fora de casa E Espero que a gente Vença Essa é essa Pelo amor de Deus Cara Teve tanta oportunidade Que a gente não aproveitou Fiquei meio bolado Aqui agora Sentindo o coração Mas vamos lá Salve Salve Senhoras e senhores Sejam bem vindos Todos Eu sou o Silvio Luiz E o Mauro Betting Fará os comentários Oi Silvio Bola pra frente Vamos pra um grande Jogo E aí Mauro Como é que você analisa Essa partida Hoje é um jogo De um erro só Que pode ser fatal As equipes tem que manter A excelente margem De acerto Tentar dominar o meu campo Pra chegar A uma grande Cramer Cramer Nos capitão Mamãe de Deus Cramer Já teve dia melhores Se ele ficar dando mole Igual tá dando Esses jogos aí Vou ficar meio complicado Né cara Vamos lá Partiu e jogo contra Stuttgart Espero que vençamos agora Nossa que passe Meu Deus do céu Que passe foi esse estilo O Lionel Messi Olha só De esquerda ainda Lembra quem Só pega Vai fi Vai fi Toca meu irmão Toma Uh É que um Caraca Um posicionamento Pra chutar Não tava boa coisa Nossa que drible Foi esse Pega Pô Sou eu Rapaz Toma Só toma Só toma Então Um A zero Pra nós Valeu Moro Bet Cês viram O que ele falou Se a bola não entra É chamar o cara de fome Foi um belo golaço Cara Fiquei impressionado De ele não ter isolado A bola Porque vocês estão ligados Que a precisão de chute Do meu carinha Tá muito baixa Geralmente Os caras isolam Como faz isso Mas tá aí Graças a Deus Foi gol Um A zero Pra nós Uou 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 Que tocou Filho Dá pra seguir Não gente Pô palhaçada Que vocês fizeram Cara A sorte O goleiro O cara tá bem Mas pô Que palhaçada Olha isso Deixa o cara jogar Como quis Tira gente Tira gente Tira gente Isso Caramba Acabou o primeiro tempo Acabou Acabou E No primeiro tempo Não jogou aquele futebol Aliás Só jogou Um jogo Um lance Só tentar variar Pra conseguir manter o placar 1 a 0 E nada Decidido Simon Isso Pula Garota A viola Dele Amoel Você Vem muito Abandona Lá atrás Não Que isso Gente Ah Isso Ah Tá de palhaçada Né cara Pé de ganha Logo agora A gente tá ganhando Tira Isso Boa garoto Outra hora Com barra pros caras Pô Essa Dessa Isso Tô aqui Rapaz Oh Que isso Me pegaram ali Incristo Pô Posso até sair agora Mas já deixei o meu Já deixei o meu Perfeito Só manter o resultado Que é GG Uns 3 pontos Aqui Ah Gente 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 Chuta Véi Nossa Tá pedindo pra tomar Cara Só pode Boa Tá aí Mano Vitória Olha lá Samuel 22 Caramba Segura Quero ver Nossa Esse passo Mano Estilo Leone É o Messi Sensacional Beleza Agora Contra Colônia Boa Setinha Vermelha A fadiga Tá bem Alto Ali Mas Creio Que isso Não esteja Me atrapalhando Não Mas Tá aí Belo Resultado Pra gente 1x0 Não sei se a gente Vai conseguir Alguma coisa Com isso Bom Subiu Uma posição Só Mas O que importa É a Europa League A gente A gente tem que focar A gente tem que focar Aqui na Europa League Porque Olha só A gente fez 11 gols Estamos em 14 Então vamos usar 9 pontos Da Europa League E o Schalke Mano Pra tirar o Schalke Vai ser dureza Mas antes de tirar o Schalke Tem que tirar o Mainz Da nossa frente O Freiburg O Eder Bremen Hamburgo Entendeu Falta muita gente Bom Vamos lá então Pra primeira temporada É sempre assim mesmo Cara Até que tô indo bem Nessa primeira temporada O máximo que eu consegui fazer É uma temporada Jogando mesmo Foi 4 gols E eu já bati Esse recorde Bom Pelo menos cheguei lá Já tenho 4 gols aqui Até o momento Em todos os meus rumos Estrelato Que eu fiz até hoje Tipo Jogando na primeira temporada Só consegui fazer 1 gol Não 4 gols Perdão Bom Já cheguei lá 4 gols Acho que a gente pode fazer Mais e bater o recorde Aqui Nesse rumo Estrelato No PR 2018 Em vídeo ainda Cara Que da hora Vamos lá então Jogo contra a Colônia Em casa agora E buscar sempre O resultado da vitória Partiu Olha aí Que bela chance De contra-se Aqui mesmo Caraca Que defesaça É sinceramente Vê que elogiar o goleiro Pra mim Te endereço Certo O que é um missile Cabeça Eu nem ia cabecear Mas o vi O cara Tava meio Away Ele não ia fazer nada E Vocês viram que ele não fez mesmo Não ia fazer nenhum movimento Ele não cabeceou Nem ia chutar Ainda bem que o cabecei Pelo menos Tentei Aqui mesmo Ah Quando ele tava lá Véi Se soubesse disso Tentava outra coisa Boa Pega Faz alguém Mano Ah Que é boa arrancada minha Tô ganhando de geral No corpo aqui Ah Velho Que drible da vaca Boa O time tá jogando bem agora Cara Quando o time joga Eu consigo jogar De novo Pega mano Que golaço Véi Igual no vídeo anterior Que gol foi esse Que gol foi esse Noooossa Mãe E tá lá Um Ah Zé Uma Vou torcer pra não acabar a luz Pelo amor de Deus Velho Eu não salvei Minha maricard E se acabar a luz Não vou conseguir salvar esse vídeo Caraca Tá lá mano Tô jogando muito Velho Nossa Que curva foi essa 1x0 Em cima do Colônia Vai filhão Nossa Perfeito Caraca O cara chegou muito rápido Eu fui travado Ninguém passou Pra eu dar uma assistência Olha isso Cara Quando o time joga 61% de posse de bola Velho Já dei 3 chutes Pro gol só nesse primeiro tempo Eu Samuel Barros Caraca O time tá Insano Filho Um time jogar bem É outra coisa Olha aí Boa velho Isso aí Palmo Bola sobrou Pegou Sem afobamento Olha o time jogando Que isso Nossa Futebol bonito Claro Ah Achei que ele ia passar por dentro Enganou Jogando com clareza Entendeu Outra coisa Fluência Ah Metendo o pé na bola Mesmo pisando Tocando rápido E o time não joga sempre assim Olha Foi só elogiar Não pode elogiar não Cara Do Galo Samuel Pega mano Achei que eu não ia fazer Nossa Que cagado Esse gol Velho O primeiro doblete Rapaz Chupa colônia Que sou eu Mano Que contra-ataque Foi esse Nossa Aí velho Aí velho Olha só que cagada Velho Não Gente Eu tô certo ainda Cara Isso que eu achei Estranho Olha isso Cara Se fosse meus outros Mano Mano Se fosse meus outros Mano E tá aí velho Que isso Hein 2 a 0 E eu marquei E eu marquei os 2 gols Sério Isso Isso aí Bem aplaudido Agora sim Sem vibe Do terceiro adversário Só eu Olha só mano Isso o Traoré Joga bem demais Ibrahima Traoré Os caras usam a habilidade Mesmo que tem O time Fica imparável Aê mano Finalizado 2 a 0 2 gols meus Que partida minha Meu primeiro doblete Vé Aê Aê mano 8 e meio Chupa 6 gols Na carreira Nossa primeira temporada Já bati muito O meu recorde Que era 4 gols Na primeira temporada Tá aí cara Grande jogo Que a gente fez E não tô acreditando Até agora Que eu fiz o meu primeiro doblete Cara Nossa Muito feliz mesmo Cês não tô ligado Beleza galera Última partida agora Pra fechar Contra o Werder Bremen Chavo de ouro mano Vamos jogar o nosso melhor aqui Vou até salvar Pelo amor de Deus Que se der ruim aqui Já deixei meus 4 gols Hoje Meus 3 né Perdão Meus gols Insano mano 6 gols já Na temporada Tô indo muito bem Muito bem mesmo Bom Então bora lá Partiu aí Nesse jogo Contra o Werder Bremen É Werder Bremen Que meteu 2 a 0 Na gente né Eu não tô podendo Falar muito não Mas agora Eu quero ver ele Fazer isso com a gente Agora Eu quero ver ele Fazer isso com a gente Agora Pizarro ali Companhia Eu lembro que foi o Krugus Ali ó Meteu Meteu o gol na gente Não sei se foi os dois Que ele Que meteu o gol na gente E foi ele que fez Mas no primeiro turno Foi ele que fez o gol Contra a gente Cara Eu quero ver agora Alô alô Salve pessoal Um grande abraço a todos Eu sou o Filme Luense E Mauro Bet Estará ao meu lado Olá Silvio Olá a todos É um prazer que eu fiz Estar aqui Mauro Quais são as suas considerações? Olha Silvio Um grande jogo De duas grandes equipes Que jogam bem Um ataque Não podem aplicar Dessa projetiva do jogo A atmosfera no estado Está eletrizante A multidão não para de cantar Fazendo um espetáculo a parte Didi Esquerver Esquerver Sei lá Vamos cara Eu quero saber o nome do árbitro não Eu quero me vingar Eu quero vingança Salvamos Jogo pela bunda Esliga Fora de casa Quando o velho é breme Nossa Que isso Quem foi? Nossa Bizarro mesmo Que cabeçada Foi essa Vai Procura espaço Depois cruza Mas fora Bola na hora No Que isso Cara Que isso Que isso De novo Cruze Mano Liga a mãe Caraca Falei demais Falei demais Os cara Os cara Estão pegando Para caraca Também Onde que eles estão Marcando Caraca Como é que eu me peguei Fih Tranquilo Isso Os cara Estão jogando muito rápido Estranho Beleza Beleza Que isso Que isso Acho que a gente vai ter como fazer com a nossa partida não Cara Mas fora manter a porta de bola Fih A gente não consegue nem marcar Olha lá Quando eu vou dominar Ah Calma Calma Meu Deus Estão O time está tudo aí atrás Marca Fih Marca Marca Estou fechando aqui Vai Isso Rapaz Mas os cara Estão demais Também Cruz Credo Cruze De novo Ai Ai Cruz Cruz Tu me dá raiva Cara Na moral Só tem um dia Que eu vou me vingar Pode marcar Pode marcar Isso Que isso Que isso Jesus Ixi E apelação Que vai debrando A escalação Eu já tinha visto Já que é da merda Cruz Desejei vingança Bom Soubesse que os caras jogavam assim Nem falavam nada Ninguém jogou contra a gente assim O cara joga rápido Isso Ganhar alguma coisa Sem a bola Para trabalhar Objetividade O tempo inteiro Não dá não Caraca Mano Pô Toca rápido Tá vendo Que eu estou passando Aqui atrás O time Voltou a ficar Bull Só com esse 2x0 Os caras jogavam Bem uma coisa O time Ficava Bull Chato Tá vendo Se não tivesse saído Fica tomado nas costas Hein Pelou muito É bizarro ter feito isso Cara Melhor que são rapidão Acho que esse time É meio bugado A habilidade dos caras São meio alto Opa Onde eu vou O cara está marcando O cara joga rápido Vou sair agora do jogo Eu até vi no pausa Já Os caras desistiram Da minha substituição Sabe por que? O meu nome está marcado Lá Que eu já ia sair Do jogo Não vai perder Essa chance Cruza meu filho Cruza Não ai Nossa Perdeu uma partida Nossa Consegui não fazer nada Só espero Que eu não tenha tirado Um 5x0 Eu praticamente tirei Na verdade eu tirei um 6x0 Bom Ace Max Cruz 11 gols no campeonato Mano Que ódio desse cara Era pra fechar com chave de ouro Esse episódio Vamos tomando Bom Mesmo assim Não fui incluído no time Mas não foi por causa Da minha nota Foi por causa disso daí Vocês estão vendo Fadiga muito alta Revanche Não sei se o time vai ganhar Espero que sim Só vamos Não caímos de posição Mas perdeu muito ponto Não ganhamos nenhum ponto E os caras avançaram Bom Vamos lá então Fazer o que Esperar aí E próximo vídeo Então As quartas de final Da Copa Da Alemanha Espero que seja Um bom jogo Setinha verde Tá ótimo Contra o Werder Bremen Não vou jogar Tá Nossa Ganhamos de 3x0 Leipzig Boa Muito bom Acho que no time No resultado do simulado A gente perdeu nenhuma Partida até hoje Isso é ótimo Bom saber isso Bom Europa League Tá Caraca Baixou muito 6 pontos só Dá pra buscar Dá pra buscar Quanta rodada falta Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mano Última rodada Vai ser contra o Borussia Doce Caraca Vai ser muito Ossada Cara Então faltam dois vídeos Pra gente acabar Esse campeonato Mano do céu Mano do céu Mesmo Episódio 7 A gente vai estar acabando Essa temporada Bom Então é isso Vou esperando Vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Não esqueça Deixar o seu lado Favorito Mano Não esqueça De entrar no grupo Do Facebook Que isso é muito importante A participação Onde vocês Tá muito da hora Interagindo lá Todo dia Tem postagem nova Vocês falam Sobre o Play 2 Futebol E tal Tá crescendo muito O grupo Então A galera Que tá chegando Mais nova No canal Entra lá Também Que o grupo Tá muito interessante Eu espero Que vocês gostem De interagir Lá E É isso O grupo De vocês Não é só meu É de vocês Então entre lá Porque a participação De vocês É muito importante Beleza Mas então é isso Valeu Falou E até a próxima Se você é novo Se inscreva Porque agora vai ter Muito conteúdo De pé de 2018 No Play 2 Aqui no canal Então é isso Valeu Falou Fui Antes que acaba a luz Tchau 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 Tchau.